Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo em grupo, desta vez com o capítulo 9 de Nosso Lar. Problema de alimentação. Elevado na visão dos jardins prodigiosos, pedia o dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Lízias anuiu de bom grado. A agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de água colorida. Olha, água colorida. Zigzagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Figuras encantadoras. Olha só, gente. Vou até repetir isso aqui. A agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de água colorida. Zigzagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Quem observa essa colmeia imensa de serviço, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento não tem a notícia de um ministério da economia. Antigamente, explicou pacientemente o interlocutor, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador, atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. As atividades de abastecimento ficaram, assim, reduzidas a simples serviço de distribuição, sob o controle direto da governadoria. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Rezam os anais da colônia, que há um século lutava com extensas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências, queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune a tais abusos, pelas características que lhe são próprias. No entanto, os demais viviam obcecados e angustiosos problemas dessa ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-se ao corrente de curiosos acontecimentos. Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram, prestem atenção, 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração ou absorção de princípios vitais da atmosfera. Realizavam-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados mediante exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. A gente acha que as coisas demoram na Terra? Ela levou 30 anos para resolver isso. Algumas entidades iminentes chegaram a formular protestos de caráter público reclamando. Olha, tem passeata lá também. Quer dizer, aconteceu isso há um século atrás. Por mais de 10 vezes... Ixi, eu tenho que voltar isso aqui. Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. O governador, porém, jamais castigou ninguém. Convocava os adversários da medida do palácio, expulia paternalmente os projetos e finalidades do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização. Facilitava aos mais rebeldes, inimigos do novo processo, variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando, assim, maior número de adeptos. Antepausa mais longa, reclamei interessado. Continue, por favor, Carol Lízias, como terminou essa luta edificante? Depois de 21 anos perseverantes, demonstrações por parte da governadoria, aderiu ao Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito mais para assumir compromisso em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalhavam. Eram eles os mais teimosos adversários, mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos imprescindíveis aos veículos físicos, não cediam terreno às concepções correspondentes daqui. Semanalmente enviavam ao governador longas observações e advertências, repletas de análises numerosas, atingindo por vezes a imprudência. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só, requisiçou assistência de nobres mentores, que nos orientaram através do Ministério da União Divina. E jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso, enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, formavam-se perigosos distúrbios no antigo departamento de regeneração, hoje transformado em ministério. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregavam-se a condenáveis manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a numeroso assalto de multidões obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração, onde grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino em virtude dos vícios da alimentação. Vocês percebem que confusão foi isso? Que confusão mesmo, hein? Vamos seguindo. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos nós. Claro, tinha uma invasão de fora para dentro. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina. E depois de ouvir os nossos mais altos conselhos, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação, determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos rescalcitrantes. Advertiu o Ministério do Esclacimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores. E pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Não houve combate, nem ofensiva da colônia, mas a resistência resoluta. Por mais de seis meses, os serviços de alimentação do nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera através da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. A colônia ficou, então, sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Fim do período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve, nesse comenos, regozijo público. E dizem que, em meio da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. A cidade voltou ao movimento normal. O antigo Departamento da Regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra, nos Ministérios da Regeneração e do Auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Nos demais, há somente o indispensável. Isso é, todo o serviço de alimentação obedece à inexequível sobriedade. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou menina de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Reduziu a expressão física e surgiu o maravilhoso coeficiente da espiritualidade. Lísia silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição. Que capítulo interessante. Vamos ver o que a gente pode observar aqui. O tema era o abastecimento da colônia para grande número de habitantes. Ele fala em antigamente e se refere ao atual governador. Concluímos, então, que as coisas podem ser diferentes em outras colônias, com administrações e interesses ou necessidades diferentes. Nosso lar não é regra geral no plano espiritual. É uma das possibilidades apenas. Isso é muito interessante. E mesmo no nosso lar, alguns departamentos, que é onde chegam os recém-desencarnados, eles precisam ter um aporte mais ou menos como tinha na Terra. Então, vocês veem que importância a gente que ainda está encarnado, a gente deve mudar a nossa forma de alimentar. A gente tem que diminuir um pouco, evitar alimentos tão pesados, principalmente quando a gente for um pouquinho mais velho, que é para a gente não sentir tanta dificuldade quando chegar nas colônias, que a gente espera poder merecer. Segundo, tipos de alimentação. No passado, os habitantes queriam refeições como as da Terra. Isso sobrecarregava todo o trabalho para que assim fosse. Porque já pensou quanto a gente precisaria trabalhar para poder ter alimentação igual na Terra? Não só plantação, como cozinhar para esse povo todo? Então, equipes de planos mais altos vieram ensinar outras opções mais elevadas de alimentação e absorção de nutrientes pela respiração. Concluímos que há outras possibilidades de nutrição, além da que conhecemos no plano físico, dependendo da elevação espiritual de cada espírito. Não radicalizavam e resolveram, levando em conta, as necessidades psicológicas dos recém-chegados e as necessidades de aprimoramento. Chegaram a um ponto de equilíbrio para que houvesse uma transição entre o que as pessoas estavam acostumadas e o que poderia ser aprimorado nesse tema. Terceiro. Essas adaptações levaram 30 anos para acontecer. Ou seja, até mesmo no plano espiritual as coisas levam um tempo para mudar. A mudança não foi simples. Houve resistência à mudança, exatamente como ocorre no plano físico. O plano espiritual é como a Terra, apenas um tanto mais aperfeiçoado. As dificuldades permanecem. Quinto. Apesar da resistência de alguns pacientemente, o novo governador foi convencendo a todos dessa necessidade com argumentos sólidos e educativos. Sexto. A divergência, no entanto, levou a que houvesse um tipo de clandestinidade entre os habitantes da colônia e moradores de fora da colônia. Havia tráfico de alimentos aí. Digamos assim, que traficavam certo tipo de alimento não disponível, como antes, para dentro da colônia. Vimos também certo autoritarismo. Fechou o departamento de comunicação, mas temporariamente. Parece na Terra, não é? Que os ditadores fecham os jornais. Foi mais ou menos assim, no plano espiritual. Prenderam os rebeldes, puseram em calabouço para que a ordem se restabelecesse. Olha só. Foi preciso que se reforçassem as defesas da colônia, até mesmo com cercas elétricas, pois o tráfico de alimentos levou ao enfraquecimento das defesas da colônia. Quer dizer, assim como entrava alimento, entravam também espíritos ignorantes que podiam contaminar toda a colônia. Podia ter invasão. Vemos como a humanidade mantém seus hábitos nocivos, mesmo fora do corpo físico. Nada muda de um momento para o outro. Foram seis meses de restrições severas, até que os residentes perceberam que o método era viável, e então tudo voltou à ordem. A alimentação foi adequada a cada grupo, segundo suas necessidades, mas não mais os banquetes do passado. O que diz Kardec? Questão 710 do Livro dos Espíritos. Nos mundos de mais apurada organização, tem os seres vivos necessidade de alimentar-se? A resposta dos espíritos. Tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os nossos estômagos grosseiros, assim como deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Aprendemos muito nesse capítulo, hein? Vamos ver. Espero que vocês também pesquisem alguma coisa. Quem sabe até nos trazem alguma descoberta que vocês fizerem. Até a próxima!